neste vídeo veremos como fazer um efeito de textura realística usando alguns poucos recursos o primeiro passo aqui que nós vamos fazer é ativar junto ao programa o addon denominado node-hangler, então nós vamos clicar aqui em addons vamos pesquisar na lupa node e aqui vocês vão ver que existe o addon vamos habilitá-lo e vamos fechá-lo esse addon vai servir para a gente usar como atalhos para aplicação de texturas outro passo seguinte é nós buscarmos num site qualquer aqui junto à internet nesse caso eu vou buscar nesse site denominado polyhaving vou pesquisar, aqui está o site, vou clicar nele e essa é a página do site onde vocês podem baixar imagens hd ri texturas e modelos 3d para fazer o experimento como é uma textura que eu vou querer eu vou clicar nesse ícone aqui aqui eu tenho todas as texturas que são texturas com licença zero tá pessoal são licenças que permitem que vocês usem à vontade aí no experimento de vocês e nos projetos de vocês então eu vou clicar em terreno e vou buscar aqui uma textura para fazer o exemplo vou usar essa aqui a real rocks one eu clico ele me leva para uma página seguinte aqui em cima eu vou definir qual o tamanho do arquivo eu tenho arquivos que vão desde 1k até 8k quanto maior melhor a resolução vou deixar em 4k porém aqui vou definir se eu quero o arquivo somente para o blend se eu quero o arquivo zipado vou colocar aqui blend e já facilita e para poder baixar textura vou clicar em download vocês vão olhar aqui no canto inferior esquerdo pois eu estou usando o google chrome vai aparecer o arquivo sendo baixado no momento que é finalizado eu vou clicar e vou na pasta onde ele foi baixado aqui junto ao computador tá aqui o arquivo ele vem compactado para a gente extrair o arquivo dele nós vamos usar como eu estou usando aqui o in heart eu vou clicar com o botão direito e vou usar essa opção aqui extrair aqui ele vai extrair a pasta e coloca a pasta aqui embaixo textura vem um arquivo aqui para vocês utilizarem de exemplo mas o que vai nos interessar aqui essa pasta textura quando eu clicar aqui ó vocês vão notar eu ainda tenho uma parte com os arquivos disponibilizados para meu uso para poder o efeito funcionar direito nós vamos então voltar para o programa vamos criar nesse exemplo aqui uma mesh plane usar o s de escala para ficar melhor eu vou dividir esse plano vou entrar no modo edit mode e aqui eu vou usar o botão direito do aqui no mouse subdivide vou abrir as propriedade do subdivide vou dar um número de corte aqui de 45 e eu consigo fazer a malha bem complexa aqui agora voltamos para o modo object mode vamos suspender esse painel aqui de baixo que a timeline vamos transformar no painel cheio de editor eu vou ocultar essa barra que está à direita usando a tecla n e vamos aplicar o material aqui nesse objeto vou usar a tecla new usar o scroll vocês vão ver que o material aqui adicionado é o material principal bsdf então vou dar um zoom nós vamos nos aproveitar daquele adon que nós ativamos selecionando o nó de princípio e vamos usar o atalho shift ctrl t ele vai abrir uma pasta para que a gente procure as texturas que nós baixamos então eu vou lá em downloads está aqui a pasta que nós extraímos desse arquivo aqui vamos selecioná-la e vamos usar aqui a seleção de todos eles usando o princípio texturas setup automaticamente os nodes vão ser criados a partir da ferramenta node hangler que é o adon que ativamos eu vou trazer esses dois nodes um pouco mais para cá e se nós olharmos esse objeto agora pela vista renderizada eu vou ativar a luz que eu deixei aqui oculta vocês vão ter aqui a imagem da textura que nós baixamos para dar um efeito interessante nela nós vamos usar aqui o renderizador pelo modo cycles vamos abrir de eve para cycles a qualidade aqui é melhor tá então vamos vir aqui na guia chamada sampling onde tem o noise threshold nós vamos diminuir esse fator aqui da via port para 0.01 vamos habilitar o denoise e no render vamos fazer a mesma coisa vamos usar o fator 0.01 vamos abrir o denoise aqui do render embaixo e vamos ver se esse denoise está utilizando aqui o recurso com o modo open image denoise com essa configuração nós vamos agora utilizar o recurso que vai nos permitir gerar um efeito de displacement que é o efeito de altura para a nossa textura ficar mais realística aqui na área então nós vamos com o plano selecionado clicar em materiais está aqui o material que ele aplicou a partir desses nodes vamos clicar no displacement vamos andar até embaixo aqui nós vamos encontrar a guia chamada displacement está vendo pessoal nós vamos abrir o settings e nessa parte que tem o nome aqui displacement nós vamos mudar de bump only para o modo display and bump e vai surgir esse efeito que vocês estão vendo aí ó do efeito de display que causa altura entre o tom escuro e o tom claro da imagem fica aparecendo aqui uma cadeia de montanhas então para diminuir nós podemos vir aqui no node ou então vir aqui na opção de escala nós vamos deixá-la aqui com 0.1 a gente diminuir a escala mas temos agora aqui ó um aspecto mais realístico na textura se eu deixar o fator aqui em ponto 2 veja que eu dou mais realismo aqui na texturização que eu apliquei no plano então baixando aqui a imagem eu vou mudar novamente o painel de baixo para timeline e para ficar melhor a nossa cena aqui junto a imagem eu vou aplicar uma imagem HDRI no plano de fundo pois as cores da imagem vai interferir no processo como eu estou usando o cypress eu vou aqui na guia word em column vou clicar no pontinho amarelo e vou clicar em environment texture o tom de fundo vai ficar lilás porque ele está pedindo que a gente jogue uma imagem HDRI para fazer o efeito de iluminação junto a cena então eu clico em open vou lá no diretório ou na pasta onde eu tenho aqui os arquivos de imagem HDRI que foram baixados junto a internet gratuitamente naquele mesmo site que eu mostrei no início posso selecionar por exemplo uma imagem qualquer vou usar essa aqui vou usar o open image a imagem é carregada e se eu quiser tirar a imagem do plano de fundo e manter somente a texturização aqui ativa eu vou desabilitar a luz da cena e vou no word e aqui no caso do render cyclos aquele tipo de recurso que a gente usa lá no ivi que é o ray deft não vai funcionar vai funcionar o seguinte se a gente selecionar o word vir aqui embaixo na opção ray visibility e desativarmos a câmera veja que eu mantenho a iluminação sobre a cena vou aproximar aqui para vocês olharem e vocês vão ter aí uma texturização quase que realística em relação àqueles mapas que nós aplicamos usando o recurso aqui pelo modo cyclos fica aí a idéia bom proveito até o próximo tutorial e aí